Investimento que permita criar emprego para a população mais jovem e fundos para lidar com as alterações climáticas são algumas das propostas da União Europeia para travar a migração vinda de África. À chegada a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, segunda-feira em Bruxelas, Federica Mogherini disse que estamos a passar da tradicional abordagem puramente centrada na ajuda à África para uma efetiva parceria. Esta é a melhor forma de gerir a migração, a melhor forma de prevenir a radicalização e de enfrentar os desafios, mas também de criar oportunidades no continente africano para a sua população jovem. De visita para preparar a Cimeira África União Europeia na Costa do Marfim em novembro, o presidente da Comissão da União Africana afirmou que não podemos resolver o problema da migração se apenas se tratar as consequências em vez de se tratar as causas. O problema é mais profundo, a nossa abordagem é mais holística porque prevê atacar as raízes do fenómeno e não apenas tratar os sintomas. Expulsar as pessoas, construir campos de refugiados e erguer muros nunca irá resolver os problemas. O Níger e o Sudão são os principais países de trânsito para muitos migrantes africanos que tentam assim chegar à costa da Líbia para partir de barco para a Europa, entrando pelo sul da Itália. Para fugir à pobreza, à guerra e às perseguições, estes migrantes têm de recorrer a traficantes, numa viagem muito perigosa que inclui todos os tipos de violência e onde muitos perdem a vida.